Gente, olha o que que eu comprei. Um carrinho multiuso. E agora, como é que eu vou ler se começou o meu filme favorito da vida? Fala, galera. Mais um vlog de leitura aqui pro canal. Vlog do Victober, conforme eu havia prometido pra vocês. Essa metade dessa semana não foi muito produtiva, mas como aqui é sinceridade, vida real, trouxe pra vocês o que que eu fiz durante essa semana. Gente, olha o que que eu comprei. Um carrinho multiuso. Olha, gente, o que que vocês acharam? Ai, ficou ótimo. Dá pra colocar aqui também, ó. Ih, caiu certinho, ó. Que melhor ainda, ó. Olha que beleza, gente. Tem espaço. Ó o fofoqueiro. Hoje aqui no horário de almoço, almoçando e assistindo a minha novela, chocolate com pimenta, que eu amo. Terminei de ver o Crave à Rosa e agora eu tô vendo chocolate com pimenta, gente. Eu amo esse tipo de novela. E olha o que que eu fiz, gente. Chocolate. E agora, como é que eu vou ler se começou o meu filme favorito da vida? Gente, só eu acho esse namorado extremamente imaturo. A vida é tudo tem isso, gente. Trabalhar, às vezes ficar de plantão e não conseguir ir no aniversário do namorado, do marido, da esposa. Ah, gente, eu acho ele extremamente infantil. Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Esse parete aqui, ele tava na porta da minha academia. Tinha vários, né? Eu peguei três, na verdade. Peguei vários. Aí meu marido desmontou alguns. A madeira dele é bem boa, porque veio com esteira nova, que chegou na academia. Eu falei, ah, eu vou pegar. Eles deixaram lá e peguei, né? Deixaram até uns suportes lá, que eu marquei bobeira, não peguei. Mas tá bom. Peguei os paletes. E aí, olha o que que eu tô fazendo. Olha isso. Vou fazer um jarragem vertical com eles. Isso daqui eu também tava, ó, na porta da academia. Mas a minha amiga pegou tudo, Karen. Karen Fominha. Pegou tudo, agora eu preciso de mais e eu não tenho. Tá vendo? Pra poder segurar, porque ele é pesado. A madeira dele é pesada. Deu um trabalho pra lixar. Eu já lixei. Agora falta só dar uma pintadinha. Mas olha só. Bom dia, gente. Já são quase 11 horas da manhã. Já é quase boa tarde, né? Agora eu tô indo aqui comprar umas coisas que meu marido pediu. Colocar o computador aí pra consertar. Coisinhas básicas, assim, né? Então eu acabei não conseguindo ler ontem e hoje de manhã muito menos, né? Olha só que box bonitão esse aqui da Isabel Alende. Com a filha da fortuna, ilha sobre o mar e a casa dos espíritos. Tô aqui nos meus lugares mais cantabundos que o loja americano. Tô aqui nos meus lugares mais cantabundos que o loja americano. tá? Roupa pra guardar, roupa de cama que eu tenho que colocar pra lavar, cachorro tem que tomar banho, aqui a sala, só aquela coisinha sugeririnha de sempre, olha como é que tá o escritório, isso aqui é umas coisas que meu marido tem que levar pro trabalho, a mala que ele precisou usar essa semana, eu comprei um celular novo, vocês vão ver daqui a pouco uma imagem melhor ainda nos vídeos, e aí eu tô tendo que tirar tudo desse celular pra instalar, livro, os livros que eu tô lendo, ontem eu li um pouco do Morro dos Ventos Uivantes, olha, banheiro pra limpar, roupa pra lavar, louça pra lavar, então agora de manhã nada, 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 nada de leitura, vai ser só organização, e aí vocês vão participar disso comigo, ok? Ok? 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 3 itens, e aí vocês vão me ver com o Morro dos e aí vocês vão me ver com o Morro dos e aí same Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E eu parei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí? Bom, gente A primeira parte do vlog é essa É isso então, gente Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vlog